Então, pessoal, eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas a gente saiu da reunião há pouco tempo atrás sobre a campeã, a Aurora, foi tudo sobre ela, foi uma hora e meia sobre ela, eu já sei bastante coisa sobre a gameplay dela, pra mim, ela vai preencher um lugar que, principalmente na top lane, a gente não tenha muito tempo, que é um top ranged, que fica bulinando o campeão inimigo. Se a Aurora der dano 3 vezes com spell ou ataques, ela vai performar um exorcismo, dando dano baseado na vida máxima do inimigo, como dano mágico, e liberando um espírito que vai aumentar a cura dela. Isso daí é a passiva dos campeões de 2024, a passiva dos campeões de 2010 era, tipo, ganha 5 de home speed. Ela é mid lane, né? Parece roubada, hein? Mais um boneco pra fazer liandre. É, espada pra jogar AD também, né? Dependendo das skills, vamos ver. Vamos pro quesinho dela. Dispara uma explosão de energia amaldiçoada em uma direção, causando dano mágico aos inimigos, atingindo-os e marcando-os com energia espiritual. Reativar a habilidade, termina a moção trazendo a energia espiritual de volta para ela, causando dano mágico aos inimigos pelo caminho. Ou seja, é meio que a Zaya atacando a pena e a Zaya puxando a pena. Nossa, igual o E da Zaya, mano. Que roubado. Isso aí, é com certeza. Isso aí é com certeza. Isso aí é com certeza. Entra no reino espiritual, tornando-se invisível. Nossa senhora, ela parece que parece, mano. Ela fica invisível. Ela fica invisível. Ela não tá invisível, ela tá camuflada. Que legal. E o estranhamento. Envia uma explosão de magia espiritual que causa dano mágico em uma área e dá lentidão. A Aurora saltará ligeiramente para trás ao lançar. O E dela, deixa eu ver se algum campeão tem. Eu acho que não, mas imagine como ela dando um Ezinho num cone que o alcance é um flash. Ela dá um 10 pra trás. Ela dá um 10 pra trás. É tipo o E da Caitlyn. Ela dá num cone fino, nós vamos ver já já. E ela salta para trás. Novamente, uma skill de fuga. Mais uma vez, se tornando difícil aplicar um gankzinho na ela. A qualidade tá melhor de todos, guys. A câmera dele. Libera um fluxo de energia espiritual que causa dano mágico e desacelera os inimigos. Área se funde com o reino espiritual, concedendo à Aurora um modo espiritual fortalecido e permitindo que ela viaje de uma extremidade da área para a outra. Inimigos que tentarem cruzar o Minato sofreram dano mágico. Terão desacelerados e empurrados de volta para o centro da área. Essa área se muda com o reino espiritual por 3 segundos. Dando à Aurora um modo espiritual empoderado. Dablando seus bônus enquanto ela está dentro dela. E permitindo que ela viaja de um lado para o outro. Não, isso aqui é brincadeira, isso aqui é brincadeira. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é brincadeira. Vamos dar o combo. Volta, 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 volta. Tá, é o malte do Mordekaiser com mobilidade, é isso? Legal. Tá tipo de um combo. E voa lá. Esse é o R. Ué, faz o quê? Ué. Ah, ela vai explicar para vocês. Esse é o R dela. Ah, ela fica... Que legal, ela fica unstoppable igual o Ilaoi. E os caras não podem sair? Mano, quem criou isso a aberração? Os caras não conseguem sair da ult. É uma super ult da Camille. Nossa, ult é pelo outro lado. Uau. Quanto de cooldown tem de um lado para o outro? Não tem cooldown. Tu pode ficar indo de um lado para o outro. E o cara ainda pode brincar. Ele pode, tipo assim, se os caras virem nela, ela blinca insta para a esquerda. Tipo, max range. Que isso? Olha. Como é que essa skill shot de esse boneco ali dentro? Mano. Que aberração. Que aberração. Que aberração. Que aberração. Isso aqui não vai entrar. É impossível esse champion entrar assim no LoL, mano. Se esse champion entrar assim no League of Legends, alguém tem que ser demitido.